Finalização de registro de usuário Para finalizar o registro de usuário é bastante simples Assumindo que já foi feito o registro inicial de usuário através desse link aqui Os dados preenchidos e enviados Vamos supor que foi criado esse usuário aqui peteando E já foi criado realmente, eu não vou repetir o processo aqui Então foi tudo aqui preenchido, enviado e o novo usuário foi criado dessa forma Não é necessário fazer uma ativação por e-mail Simplesmente envia e o usuário já está automaticamente criado Feito isso, pode-se tentar logar no site Então eu vou aqui clicar no link entrar E vou colocar o usuário que foi recém criado e a senha que eu escolhi Entrar Então note que o sistema solicita aí a conclusão do seu cadastro Pede para completar as informações do cadastro Você deve completar as informações na tela a seguir e clicar no botão enviar Conforme está especificado aqui Eu vou clicar em OK Aí aparece o cadastro Várias informações aqui estão preenchidas Porque eu já preenchi antecipadamente Mas para um usuário novo, realmente novo Vai estar essencialmente tudo aqui em branco E todos os campos aqui, ou pelo menos quase todos, devem ser preenchidos Os campos obrigatórios estão sinalizados em negrito e vermelho aqui Feito o preenchimento Se faltar preencher algum campo O sistema vai avisar Deixei vazio aqui esse campo Vou clicar em enviar Então o campo tal deve ser preenchido O sistema avisa Você preenche Se tiver tudo preenchido certinho Eu clico em enviar E o cadastro será finalizado Eu não vou clicar em enviar agora Porque eu preciso mostrar uma característica aqui Um comportamento do sistema E esse comportamento é o seguinte Suponha que eu não finalizei meu cadastro Eu quero acessar o sistema Mas eu não finalizei o cadastro Então simplesmente Digamos que eu quero acessar o sistema Eu quero borlar aqui a finalização do cadastro Eu clico fechar Ou então eu clico aqui nesse xizinho Que vai fechar esse formulário E vamos tentar fazer isso Eu vou fechar aqui o formulário Ok, fechou normalmente O sistema notifica aqui Que você está logado Esse é o seu usuário aqui E a sua tela exibida aqui É a mesma Não alterou nada Essencialmente nada Você está com o acesso De usuário visitante Então O login não está De fato completo Porque Não foi dado O acesso Não foi permitido o acesso A área restrita do site A área especial Que somente usuários credenciados Tem acesso Então eu vou sair aqui Vou entrar novamente E vou tentar Finalizar o cadastro Mensagem de aviso Por favor Complete as suas informações Ok Tenho aqui O formulário Para completar as informações Está tudo preenchido Devidamente Eu vou simplesmente enviar Vamos ver o que vai acontecer Vou enviar Clicar enviar Ok Dados enviados Agora sim Apareceu aqui O acesso A área restrita do site Aqui se eu clicar Neste botão Eu vou ter acesso Aqui A tela de usuário A tela de usuário Credenciado Com tarefas Os projetos Que o usuário participa Os colegas de ambiente dele Enfim Todas as informações Todos os Acessos Todas as permissões Que o usuário Efetivamente credenciado Possui Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Um abraço